Vamos conversar com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos sua presença, Tânia. E nós tivemos a indicação do André Mendonça a uma vaga no Supremo Tribunal Federal sendo aprovada ontem pelo Plenário do Senado por 47 votos contra 32 contrários. Portanto, seis votos além do necessário para aprovação. E antes a indicação já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça que fez uma sabatina de quase oito horas ali, onde teve 18 votos favoráveis a André Mendonça e nove contrários. Como você viu a sabatina também, essa aprovação, Tânia? É possível acreditar nos compromissos que foram firmados por André Mendonça ontem? Acreditar nos compromissos firmados em regra por qualquer sabatinado que precisa angariar votos é um pouco difícil. A gente viu ontem, na sabatina de pouco mais de oito horas, do André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça, um candidato tentando, e a meu ver, até conseguindo, ele foi muito hábil durante a sabatina, se afastando ali da sua militância bolsonarista e da sua prática religiosa, diria, terrivelmente, como diz o presidente da República, do seu terrível, por ser um terrivelmente evangélico, ou seja, querendo se diferenciar e se afastar desse pressuposto de que vai para o Supremo Tribunal Federal por ser terrivelmente evangélico. Então, ele passou as oito horas de sabatina tentando se descolar dessas duas premissas que o colocam nessa condição agora de ministro do Supremo Tribunal Federal aprovado, o que é bastante, eu diria, complicado, porque, por mais que você tenha, efetivamente, isso cabe a todo sabatinado, se afastar de algum nível de radicalismo, porque o Congresso Nacional não aprova radicais, existe, enfim, o sentido da política, então é preciso realmente buscar o diálogo, mas, ao mesmo tempo, não há como acreditar efetivamente naquilo, tudo que foi dito por ele na sabatina de ontem. Muita coisa são jogos de palavras, né? As pessoas ficam assim, ah, mas ele se comprometeu em votar a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Não, ele disse que ele vai respeitar, vai defender com base na Constituição os direitos das pessoas, né? Ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que não significa dizer que em casos concretos que envolvam questões religiosas, de direitos dessas mesmas pessoas, ele não possa dar um voto que seja diferente disso. Então, tem muito jogo de palavras ali, né? Em todas as respostas dele, como nos casos, por exemplo, de matéria penal, ele sempre foi um defensor da prisão em segunda instância, por exemplo, mas ele diz que ele somente defende isso com a alteração feita pelo Congresso Nacional, que é uma alteração legítima. São jogos de palavras, no momento em que isso efetivamente é pautado no Supremo Tribunal Federal, ele seria obrigado a votar, independente de haver ou não uma alteração feita pelo Congresso Nacional. Então, estou dando exemplos, assim, do que são jogos de palavras e como se processa uma sabatina. De qualquer forma, acho que nas oito horas ali de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, nós vimos o André Mendonça completamente diferenciado daquilo que ele efetivamente é, organicamente e sempre pegou. Logo depois de aprovado, o discurso dele já mostrou que, já se mostrou diferente, já livre, não precisava mais dos votos, o discurso dele de aprovado na coletiva de imprensa, já voltou a ser, digamos, o André Mendonça normal, que não precisava fazer jogos de palavras e se mostrou efetivamente um pregador-pastor, já ali na entrevista de Vitória. E é interessante você observar isso em relação ao jogo de palavras, Tânia, porque, de fato, no decorrer da sabatina, o Mendonça comprometeu a não permitir que a sua posição religiosa sobressaísse no julgamento dos temas submetidos ali à apreciação da corte, mas logo na sequência, como você falou, ele afirmou o seguinte, na vida é um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Dei glória a Deus por essa vitória. E aí aquela questão, não tem problema ele ser terrivelmente evangélico ou não, a questão é isso, interferir no trabalho dele e fazer essa conexão com alguns interesses particulares de algumas igrejas, como a gente viu, por exemplo, na sustentação oral do André Mendonça no julgamento do STF sobre reabertura de cultos religiosos. Então, essa separação é necessária, Tânia? Não, olha só. Engraçado que essa frase aí que ele abre, né, ali a entrevista acabou viralizando, saindo aí na imprensa em geral. Ele disse muito mais do que isso, né, eu prestei muita atenção para aquele discurso dele ali de vitória e ele disse, eu anotei a frase que não foi esse jargão que me chamou mais a atenção, quando ele fala nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico tem ajudado esse país e quer continuar ajudando esse país. O povo evangélico quer fazer da justiça brasileira uma referência. Isso está no discurso também, né? É impressionante porque ele realmente dá uma macharré e faz todo o discurso com base na sua prática religiosa, tendo sido aprovado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal após oito horas de sabatina em que ele tentou desvincular a sua prática religiosa do debate para o cargo que ele estava almejando, isso antes de ser aprovado. Então, a questão é que a religião, eu não sei, por exemplo, qual é a religião de nenhum dos dez ministros do Supremo Tribunal Federal hoje. Eu não sei porque não me interessa saber eu como cidadã brasileira, você como cidadão brasileiro, porque não nos interessa saber, porque é preciso haver efetivamente uma separação entre Estado e religião, de tal forma que a religião de ninguém nos interessa, porque a fé é uma questão de foro íntimo, a prática religiosa é uma questão de foro íntimo, não se relaciona, não pode, não deve se relacionar com o exercício de uma função pública. Logo, a mistura que se faz a partir dessa pessoa, ela é completamente perniciosa, ela é negativa e ela afronta o próprio Estado democrático de direito, a nossa própria Constituição, porque o nosso Estado, por definição constitucional, é um Estado laivo. Então, a religião do agora, ministro André Mendonça, não me interessa, não interessa a nenhum cidadão brasileiro, é uma questão que diz respeito somente a ele, o que não pode, em hipótese alguma, ele fazer qualquer mistura dessa fé dele, que está no âmbito privado, da sua prática religiosa, o exercício do cargo dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, de novo, falando desse jogo de palavras, quando ele diz, não vou misturar bom, ele já disse que não vai abrir lá a sessão com uma oração, como queria o Jair Bolsonaro, que bom, né? O Bolsonaro não está se importando, as pessoas ficaram falando que ele traiu o Bolsonaro, quando disse, isso é uma bobagem, Bolsonaro estava preocupado em aprovar o nome dele, o que ele ia dizer lá na sabatina, ele não estava preocupado. A questão é se, bom, ele não vai abrir com uma oração, não vai lá fechar os olhos e orar e tal, na abertura das sessões e tal, muito, muito bem. Aí ele faz disso, a fala de dizer que não vou misturar a religião com o exercício lá do meu cargo de ministro Supremo. não vou, portanto, colocar nenhuma questão que seja diretamente vinculada à minha fé, à minha religião, nos meus votos. Mas você lembrou muito bem. O que isso significa quando ele já, lá como advogado-geral da União, defendeu a abertura dos templos, contrariando a decisão de governadores, no auge da pandemia de Covid-19? Qual foi a defesa que ele fez ao dizer que os cristãos são dispostos a morrer por sua fé? Dispostos a morrer por sua fé? Se não uma pregação em nome da religião em detrimento do direito? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Então, o quanto isso vai interferir na atuação dele como ministro, a gente vai ter que realmente observar. Teremos longos 27 anos para observar isso. Mas, infelizmente, não há como despir e separar o André Mendonça que chegou a candidato, o André Mendonça e todas as suas práticas pretéritas e dizer que ele virou outro indivíduo por causa de uma sabatina de oito horas em que ele precisava ganhar votos. E aí, essa brincadeira logo em seguida não durou nada, porque geralmente tem uma lua de mel entre o ministro recém-aprovado e o Congresso e o Senado nesse caso, e o Senado Federal, onde ele reitera todas as questões que foram colocadas ali. Preste atenção que André Mendonça não mencionou na entrevista logo após, na entrevista coletiva logo após a sua vitória, não mencionou em nenhum momento as questões relativas aos direitos sociais e as questões que ele assumiu o compromisso da CCJ, sequer menciona a Constituição Federal. Ele fala o tempo todo e todos os agradecimentos e todas as menções e todas as referências são a Deus, família e seus aliados que o ajudaram a chegar a conseguir os votos. Todas as suas referências são religiosas. A gente vai ter que acompanhar para ver como vai ser aí esse comportamento dele no âmbito do Supremo Tribunal Federal. mas a expectativa em vários aspectos é negativa para a sociedade e para as garantias mesmo do Estado Democrático de Direito. Agora nós vimos ontem alguns senadores que se destacaram por exemplo na CPI da Covid de uma forma bastante assertiva por exemplo em relação ao próprio Presidente da República e a outros ministros a pessoas que acabaram sendo envolvidas nessa condução desastrosa da pandemia aqui no Brasil como o presidente da comissão Omar Aziz a senadora Simone Tebet Elisiane Gama que foi a relatora da indicação de Mendonça na CCJ e estavam com uma disposição bastante diferente daquela apresentada durante os trabalhos da comissão dando o que eles qualificaram como voto de confiança a André Mendonça. Isso evidencia uma espécie de jogo político a sabatina tem sido um instrumento que serve acaba não servindo ao propósito do que era a sua criação se tornando só um instrumento um mero procedimento formal para aprovação de qualquer indicado ao STF Tânia? Glauco se você na véspera na véspera na terça-feira na véspera da sabatina do André Mendonça ocorreu a sabatina eu nem sei o número exato se você quer saber mas só deixa eu ver se eu engano já estou cheirando mais de 10 sabatinas na comissão de construção e justiça todos juntos sentados e tal ali para votar as sabatinas infelizmente precisam ser repensadas precisam ser elaboradas e rediscutidas no âmbito do Senado Federal porque virou uma coisa completamente burocrática em que não se cumpre hoje em dia nesse governo Bolsonaro sobretudo os mínimos os mínimos requisitos de procedimento agora a sabatina de toda forma ontem aconteceu o que não aconteceu foi uma uma disposição de vários senadores de fazer os questionamentos que são necessários para aprovação de um ministro do Supremo Tribunal Federal e aí você falou assim o jogo político ele é diferenciado embora sim a aprovação de André Mendonça é uma vitória do governo Bolsonaro acho que a gente não tem que ter de dizer isso nem tentar relativizar acho que tem que encarar as coisas como as coisas são mas por outro lado a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal ela tem diversos outros aspectos diversos outros nuances que extrapola essa questão meramente de governo de governo oposição se não fosse assim se você prestar atenção todos os ministros são aprovados ao Supremo Tribunal Federal em qualquer época aí inclusive de governos presidente Lula a presidenta Dilma aprovaram todos os ministros que indicaram o grande polêmica em torno do nome do ministro Edson Fachin por exemplo durante o governo Dilma mas ele foi aprovado inclusive mais bem votado bem mais votado do que o André Mendonça no dia de ontem agora e inclusive para citar o mesmo exemplo do ministro Edson Fachin era apoiado por exemplo por um senador de oposição que era o senador Álvaro Dias lá do Paraná como ele aprovado publicamente então existem questões que extrapolam essa questão meramente de governo oposição questões interesses enfim agora eu não eu não entendo que é disse aí o senador Davi Alcolumbre que houve ajuda da oposição enfim eu nunca enxerguei senadora Simone Tebet como oposição ao governo Bolsonaro se prestarmos atenção em diversas matérias de interesse econômico por exemplo enfim ela já votou muito com o governo Bolsonaro houve uma uma posição dela e de outros senadores no que tange a condução da Covid-19 né a condução da pandemia é contrária realmente ao que foi feito e vem sendo feito pelo governo Bolsonaro isso ficou muito evidente durante a comissão parlamentar de inquérito da Covid-19 é bem diferente de encarar esses senadores como senadores de oposição né enfim então o processo de combate à Covid-19 foi um processo eu não qualifico alguns senadores que foram chamados por causa disso como senadores sendo de oposição eu acho que era uma questão ali circunstancial em relação ao governo e ao mesmo tempo essa questão de aprovação de autoridades em geral e sobretudo de ministro do Supremo Tribunal Federal possui outras outras questões que precisam ser levadas em consideração não apenas governo Tânia queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima Obrigada Glauco obrigado a todos os ouvintes do Jornal Brasil Atual da TVT foi um prazer sempre um bom dia e bom trabalho para vocês Bom dia conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da BJD Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Tânia Oliveira Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão em Jornal Brasil Atual a Anjos Atual Associação Brasileiro Atual